Não é de hoje que o cinema tenta se apropriar de elementos da cultura pop. Cara, isso acontece com séries de TV, quadrinhos, brinquedos, livros... Bom, é claro que com games também. E quando eu falo de games com tanta certeza, é porque desde 2007 que a indústria de games fatura mais do que de cinema. Que até então era imbatível. E o maior choque pra galera foi quando saiu o GTA V, lá em 2013, 1 bilhão de dólares em vendas, cara. Então assim, o pessoal percebeu que não era apenas brincadeira o negócio, e que tava dando muita grana. E é claro que o cinema quis se apropriar disso também. Só que não é mole assim não, né? O que mais tem por aí são casos fracassados dessas adaptações. Lá no início, em 1993, quando saiu o filme do Super Mario Bros, já deu pra ver que não bastaria ser apenas um jogo de sucesso, né, no cinema. Tinha que ter conteúdo. Mas o que é preciso pra criar um bom filme baseado em games? Vamos partir do princípio de que o filme não tem que ser igual ao game. Cara, não adianta que não vai ser. Simplesmente porque ele perde uma das principais características que o game tem. Sua participação. Você jogar, você tomar as decisões. Enfim, o filme não vai ter isso. Em seguida a gente precisa de uma boa história. O que faz de Super Mario Bros uma franquia de sucesso não é a sua história, como a gente acabou de comentar aí. Porque bem, né, são dois encanadores que vão resgatar uma princesa do Bowser, que no filme é um cara, no reino dos cogumelos, cara. Então assim... Pois é, se tu achava que o filme do Street Fighter era zoado, assiste o do Super Mario Bros, que tu vai ver o que é zoado de verdade. O segredo da franquia tá na sua jogabilidade. Então, sabemos que tem que ter uma boa história pra se explorar. O primeiro grande exemplo de uma boa adaptação, uma decente adaptação, que o Rafa já me olhou estorto aqui, é o Mortal Kombat, que lá na década de 90, adaptou bem a ideia do jogo, o conceito do jogo, pra um bom filme de ação. Christopher Lambert tá no filme. O filme é legal, é divertido. E é do Paul W.S. Anderson, que, cara, ele pegou depois a franquia do Resident Evil, esse filme fez o nome do cara pra pegar vários filmes à frente. Então é um filme decente, é um filme honesto, que, bem, ele adapta a história do jogo, colocando um duelo mortal num mundo meio distópico ali e tal. E, enfim, é um bom filme. É um bom filme. Vários jogos trazem narrativas muito ricas pra se explorar. É o caso de Last of Us, Halo, Assassin's Creed, que agora tá chegando aí aos cinemas, né, também, foi adaptado finalmente. Enfim, a gente tem várias histórias legais que podem ser contadas e adaptadas pro cinema, não falta conteúdo. Outro detalhe imprescindível é colocar gente que respeite a franquia e entenda a frente do projeto. Que, assim, não adianta você só querer fazer dinheiro e pegar um título legal e fazer um negócio só pra fazer dinheiro. Não adianta, não adianta. Tem que respeitar e entender a parada. Que, assim, você vai agradar tanto o fã do game quanto os fãs de cinema. Porque tem que ser feito um bom cinema, não adianta só a bilheteria, né, gente. Pra uma galera, adianta. Mas, gente, falando mal é a morte do teu filme, irmão. Os criadores de terror em Silent Hill sabiam muito bem o que estavam fazendo. Que os caras, basicamente, pegaram a essência do jogo e colocaram na perspectiva de um filme de terror. Fizeram um bom e honesto filme de terror. Que é justamente a emoção que tá jogando o game cento o tempo todo. Que é, você pega ali a história e adapta e faz um filme de terror decente, honesto. Não tenta reinventar a roda e entrega um filme de qualidade. Tá aí um ótimo exemplo. A nova versão de Ritma, Agente 47, por exemplo, entrega ali e tenta fazer um bom filme de ação. Um bom exemplo de filme de ação, assim, tão bom, assim. Nem de adaptação, porque os caras estragam a maior característica do jogo, que é um jogo stealth. Que é um jogo que o cara, basicamente, precisa estar o tempo todo invisível, calculando pra não ser visto. Se tu pegar o pôster do filme, tá o cara ali e, tipo, o helicóptero atrás, sei lá o quê. Ou seja, o cara já falhou no pôster do filme. Que lixo! O negócio já tá ruim no pôster! Você tá de brincadeira! Ele fica até um tempinho no início do filme ali sem ser visto, mas isso, sei lá, acaba em 10 minutos. Digam o que quiserem, mas o diretor, Paul W.S. Anderson, fez um bom trabalho no primeiro Resident Evil, O Hóspede Maldito. O que muita gente questiona e com certa razão é a falta dos principais personagens e da história base do game mesmo. Mas, assim, o cara entendeu o conceito do jogo, pegou o universo e criou uma história original em cima daquele universo, cara. Eu acho que aí tem o seu mérito e entrega um bom filme. É um filme bem legal, é divertido de ver e foi uma bilheteria devastadora pro cinema. Foi bem legal, quer dizer, não devastadora, mas pra uma adaptação ele entrega um bom filme. Teve uma boa bilheteria, fez sucesso, tanto que tá tendo aí uma porrada depois que já tem uma qualidade meio duvidosa. É um exemplo de sucesso no cinema que, inclusive, redefiniu a forma como o jogo acontece. O jogo acabou tomando os rumos do filme, fazendo mais uma experiência de ação do que efetivamente de terror. E só agora aí, no jogo 7, vai passar a voltar às origens, explorando mais o terror mesmo no negócio. E não adianta. Se você não tem um bom diretor, um bom elenco e a verba necessária pra dar vida ao seu projeto, vai ficar uma merda. Mas parece que a galera já se ligou nisso e o futuro pra adaptações de games no cinema é promissor. Vídeo aí você tem o caso de Warcraft e de Assassin's Creed, que, enfim, não são ainda o ideal, mas você vê que estão tomando um caminho legal, colocando boas pessoas que entendem na produção. Assim, falta só acertar mesmo a mão. Mas isso aí é como em qualquer filme que a gente vê, pode flopar, pode ir mal. Mas, assim, a galera tá focando nisso, tá investindo, tá tomando cuidado. Tu vê o cuidado do próprio Warcraft. Os caras se preocuparam com o visual, ficaram, tipo, dias renderizando o frame do filme pra ficar fiel ao game e, ao mesmo tempo, dar uma verdade pro negócio. Então, assim, a galera tá se preocupando e isso já é um passo excelente. E eu acredito de verdade que no futuro a gente vai ter aí um belíssimo exemplo de adaptação de games pro cinema. Você quer um bom exemplo disso? Os filmes de super-herói que você tanto acompanha hoje, que você adora, compra ingresso com antecedência, sei lá o quê, também tiveram o seu momento muito ruim no início, demoraram muito pra se adequar bem aos padrões, sendo fiéis. Só depois do primeiro X-Men que o negócio ficou realmente bom e redefiniu. Bryan Singer conseguiu entender a essência e entregou um bom filme político com a essência dos quadrinhos e, a partir daí, redefiniu toda a franquia da Marvel, DC e tudo que você acompanha. Hoje demorou um bom tempo. Vamos passar aí um clipe de filmes antigos de super-herói pra tu ver como é que o nível era. Mas enfim, não falta exemplo pra ilustrar essa lista que a gente fez aí. E você diz pra mim qual que é o seu filme baseado em games favorito e qual que é o que você mais detesta. Vamos fazer comparar isso daí. E o Telecine Play tem um acervo bem legal de filmes baseados em games. Tem lá uma lista, você pode procurar no próprio portal ali do Telecine Play, nas categorias. Você vai achar, divirta-se, assiste, compara e deixa aí nos comentários depois o que você achou, beleza? Aproveita pra se inscrever no canal do Downplay que tem vídeo novo aí direto. Clica no sininho pra receber a notificação assim que o vídeo sair. E deixa o teu like porque a gente quer continuar fazendo esses vídeos e te divertindo e me divertindo. A gente se vê no próximo vídeo e valeu! Fui, vou nessa. Beijo, gente. Tchau, tchau, tchau.